Área externa, colchão de terra. Uma mulher sentada em um banco e uma menina em pé em frente a ela, ambas de máscara, seguram um catavento. Meu nome é Thalita Utenberg Benvenuti, sou mãe da Luísa. Ela tem quatro anos, tem deficiência visual e faz ecoterapia. A Luísa nasceu de 34 semanas. Embora tenha sido um parto prematuro, foi tudo tranquilo, todos os exames deram normais, nenhum indicativo de nada. Fomos para casa, ela começou a ter obstrução do canal lacrimal, que ficam umas secreções no olho e aquilo, como eu era mãe de primeira viagem, me incomodava, achava que poderia ser alguma questão dela ter ficado uma semana na UTI. Quando fomos para o oftalmo, o oftalmo falou que era questão da obstrução, que aquilo era normal, que com o tempo sairia, mas que ele tinha denotado um outro quadro. Aí o oftalmologista diagnosticou como sendo coloboma, que é uma falta de tecido, que tinha atingido a retina e o nervo óptico dela, e por conta disso ela teria uma baixa visão. Então o oftalmo sugeriu que começasse quanto antes a estimulação visual precoce. Ao fazer a estimulação visual, percebemos que ela não focava nos objetos, não acompanhava com os olhos, então a gente foi percebendo que aquela baixa visão, na verdade, era uma cegueira total. Procurando pela internet, eu lembrei da ecoterapia, lembrei de como eu já tinha ouvido que era maravilhoso, e pensei, tá aí, é uma ótima ideia, vou, Luísa, fazendo ecoterapia, seria interessante. Ela começou na ecoterapia, ela tinha dois anos de idade, foi numa fase que ela não queria explorar muitas coisas, ainda tinha receio com vozes diferentes, e a gente se preocupava com essa questão de exploração dela, porque ela dependia dessa exploração para ter consciência do ambiente. E colocamos ela aqui no cavalo, no começo ela chorou um pouquinho, e aí quando ela percebeu que estava batendo vento nela, que ela estava alta, que ela estava num lugar diferente, assim, ela percebeu que gostou, e aí parou de chorar, e começou a andar então com o cavalo, junto com o terapeuta, ao lado, e começou a gostar. Então a gente foi vendo assim, uma melhora incrível com ela, fazendo esse tipo de terapia. Hoje, a gente vê ela aqui na ecoterapia, a gente vê ela falante, adorando vir, adora o cavalo dela, ela adora dar uma cenoura para o cavalo, de sentir a cenoura na mão, o cavalo mordendo, sentir que o cavalo pegou, sentir, escutar o som que o cavalo faz ao morder a cenoura. Então, assim, são diversas coisas que marcam o dia dela, e na hora que ela vai dormir, ela começa a lembrar de como foi o dia, e aí, independente do que teve no dia, ela sempre fala alguma coisa da ecoterapia. A Luísa, ela faz ecoterapia uma vez por semana, e ela é uma criança muito ativa. Então, se ela está em casa, e não está fazendo alguma atividade, assim, física, ela já pergunta, mamãe, o que eu vou fazer agora? Então, a gente aproveita, tem algumas atividades que o meu próprio condomínio oferece, como natação, como balé, entre outras atividades. Então, ela é uma garota, assim, muito para o esporte. Eu sou Simone Miranda, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, sou pedagoga, sou psicomotricista, trabalho há 30 anos com ecoterapia. A ecoterapia, ela tem uma abordagem, tanto na área da saúde, como na área da educação, e na área esportiva. Tanto que uma das fases da ecoterapia é o pré-esportivo. A ecoterapia é um método terapêutico que se utiliza do cavalo como um instrumento cinésico terapêutico. O cavalo, ele é dotado de um movimento que se chama movimento tridimensional. Então, além dele realizar esse movimento específico, que é o único animal que realiza esse movimento tridimensional, ele é dotado de ritmo. Então, muitas crianças se beneficiam desse movimento que é transmitido pelo cavalo. Esse movimento tridimensional é um movimento similar à marcha humana. A gente não usa só o movimento. A gente tem argolas coloridas, a gente tem o bastão, a gente tem bolas. Então, a gente trabalha dentro de uma abordagem psicomotora, que está dentro da questão cognitiva, da socialização. Então, através de uma abordagem lúdica, a gente traz a brincadeira, mas todo o nosso trabalho, toda a nossa atividade que a gente propõe para o nosso praticante, ela tem um objetivo. Ou trabalhar um alongamento, ou trabalhar um fortalecimento de membros inferiores, ou trabalhar um fortalecimento de membros superiores, trabalhar o equilíbrio. A questão tátil de você passar a mão no pelo, ele é macio. De você passar a mão na crina, ela é mais áspera. E você... Dos sons, o próprio ambiente de terapia, ele já é... Já nos auxilia no processo terapêutico. Porque aqui você pode ver, a gente tem pássaro, a gente tem as árvores, a gente tem o próprio animal, o relincho do animal, a andadura, o movimento dele, no piso, a gente faz sons, a gente trabalha a comunicação. Eu digo que a ecoterapia é um trabalho completo. Você tanto trabalha as questões motoras, as questões sociais, as questões de comunicação, as questões sensoriais, como as questões cognitivas da criança. Dependendo da deficiência da criança e das necessidades dela, a gente monta um programa específico. E dentro desse programa específico, a gente estabelece um material específico também para ela, adequado a ela, as necessidades dela. Por exemplo, um estribo fechado, uma almofada. No caso da Luísa, a gente usa um material específico para estimular a Luísa. Então, esse material, geralmente, ele tem uma textura, tanto o material pedagógico, quanto o material do cavalo. Porque a gente, às vezes, no finalzinho da sessão, para motivar a Luísa, a gente dá rédea para ela conduzir o animal. E ela gosta muito. Então, quando ela sente que ela está puxando o animal, isso, para ela, para a autoestima dela, é maravilhoso. Então, todos os materiais que a gente usa com a Luísa, a gente tem o cuidado de sempre trazer com alguma textura, com algo que ela possa identificar através do tato. ou a gente traz alguma coisa auditiva para ela. Então, onde a gente traz o som para ela poder conduzir o cavalo através do som que a gente está emitindo. E isso motiva muito ela, porque traz também independência para ela. Então, e ela sempre está querendo mais. Eu quero correr, eu quero... A mãe diz para a gente, se ela pudesse, ela ficava o dia inteiro aqui, a tarde inteira. Quem quiser conhecer mais sobre ecoterapia, nós temos o site www.ecoterapia.rio.com.br O telefone para contato é 0 operadora 981 87 1474. Próximo a um cavalo, Luísa segura a mão de um homem e anda. Um menino com uma cenoura na mão e uma mulher se aproximam do cavalo.